Mesmo com crise, pandemia e economia, São Paulo não pode ir ficando pra trás A nossa vocação de verdade é terra de oportunidade pra quem quer fazer mais Eu quero ver São Paulo andando de novo, crescendo de novo, eu quero outro olhar Que saiba o que é errado e o que é certo, me conheça de perto pra poder me ajudar Eu quero sangue novo, eu quero ideias novas, eu quero mudar Trinta, quem é que sabe o que fazer, sabe como fazer, quem é que saberá? Ah, sabará, sabará, trinta, sabará, sabará, perfeito, é Felipe Sabará Trinta, sabará, saberá, trinta, sabará, saberá, perfeito, é Felipe Sabará Trinta